Bom, fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Estou trazendo aqui mais um vídeo da nossa série de Project Zomboid, a jornada do Rick Grimes. E, bom, eu estou só fazendo aqui um macarrão com cenoura aqui, enquanto eu vou dizer as coisas. Saiu uma atualização aí no Project Zomboid, onde agora os zumbis eles passam por debaixo do carro. E aí fodeu, né mano? Porque eu estava usando os zumbis para tampar aqui o muro, né? E agora como eles passam por debaixo dele, do carro, né? A minha base não está mais segura. Então eu vou ter que usar outra estratégia que o meu amigo aí, Saga Zomboid, o Bruce, né? Do Saga Zomboid, ele já achou um jeito de burlar essa... Opa, está queimando já aqui de ligar. Agora eu vou comer aqui. Opa, comei tudo. Pois é, já achou um jeito de burlar isso daí, que é fazer um... Botar algo... Construir uma cerca pequena de madeira. E depois botar o carro bem colado com a cerca de madeira, entendeu? Aí os zumbis eles vão ficar debaixo do carro, mas eles não vão quebrar. A cerca, entendeu? Teoricamente o que eu poderia fazer, né? Só que mesmo assim os zumbis quebram. É botar, fazer tipo cerca de areia aqui, né? Sacos de areia aqui embaixo do carro. Os zumbis não iam conseguir passar por... pelos sacos de areia. Enfim, essas coisas eu vou fazer em off. Eu já vou deixar pra vocês essa parada aí do... Talvez no próximo episódio já. E porra, essa neve aqui tá meio fodendo, mano. Menos 8 graus. Temperatura aqui caindo pra porra. Enfim. E o objetivo desse vídeo agora... É que eu tava olhando o mapa do jogo... E eu vi que pra cá, pra cima... Pra cá, pra essa direção aqui... Digamos que... É... É... Tem um... Tipo um depósito... Outro depósito daqueles de... 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 Ferramentas. Eu acho alguma coisa assim de... De rural, entendeu? Um depósito rural. E eu vou dar uma olhada nesse depósito. Porque... Enfim, né? Explorar logo só essa partezinha. Porque a única coisa interessante que tem pra ali. Então, eu vou explorar. Eu já tô aqui com os preparativos tudinho. Uma lança. Já tem outra aqui na costa. Martelo. Essa parada aqui. Então, eu acho que... Opa, só guardar a panela, né? Eu acho que já vai tá bem seguro de... De armas, assim, pra mim... Pra mim ir lá explorar essa... Esse... Esse lugar, né? Então, eu vou logo pegar aqui o nosso furgão. A gente vai de furgão. Opa, abre a porta aí. Olha, ó. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Cerquei aqui toda a entrada da minha base. Com toras de madeira, ó. Agora são duas portas. Pra poder entrar na... Na casa, né? Tem que passar por duas portas. E... Enquanto eu não tenho metalurgia, né? Ó, eu no... Eu vou usar a porta de madeira mesmo. Mas quando eu não tiver... Eu vou usar outra... Eu vou usar outras... Vou usar a porta de... Ô, caramba. É, enfim. É isso mesmo. E outra coisa. Mesmo os zumbis a se arrastando por debaixo do carro... Eu deixei uns carros aqui, né? Pro... Pro... Ao redor aqui da base, ó. Pra dar uma atrapalhada mesmo assim, né? Apesar de que eles vão se arrastar... Mas não é todos que se arrastam. Então... Vou deixar assim pra dar uma... Uma atrasada pelo menos nos zumbis. Então vamos aqui... Pegar o furgão. Eu acho que ele tá bom de gasolina. Provavelmente com frio ele vai... Demorar pra ligar um pouco. Ou não? Ó, não. Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que é a localização do... Desse lugar aí pra cá, ó. Opa. Vamos pegar aqui. Esse carro é barulhento, meu amigo. Mas ele também é muito bom porque... Cabe muita coisa dentro dele, né? Mas faz um barulho. Opa, eu acho que eu... Galera, eu errei a localização já. Pera aí. Porque tá com a neve cobrir o caminho. Eu não tô me confundindo aqui. Pera aí. Calma aí. É bem aqui, ó. É esse caminho aqui, ó. Vai só seguir reto aqui. E a gente chega nesse depósito. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Tem uma árvore aqui. Uh, caralho. Quase. Não vou acelerar muito, não. Aí, ó. Cheguei aqui. O local é esse aqui. Já vou deixar estrategicamente estacionado aqui, ó. E eu tô testando o zumbi batendo na porta. Tem zumbi aqui batendo na porta, ó. Tá. Estrategicamente estacionado. Deixar aberto aqui já, ó. Beleza. Bom, tem o zumbi aqui dentro. Vamos dar uma averiguada aqui, né? Ver se a gente consegue entrar pra outro lugar. Bora ver se tem muito zumbi. Porra, não dá. Ó, tem uma janela quebrada ali. Ó, consegui abrir aqui. Deixa eu entrar por aqui, hein. Quebraram a porta. Puta que pariu. Meu Deus. Pera aí. Deixa eu sair. Melhor coisa que eu faço. Sai. Quebraram a outra porta, mano. É muito zumbi então, hein. Ou então eu estava batendo isso há muito tempo aí, né. Opa, opa, opa. Calma. Sai. Aí vai tu agora. Morre. Morre. Aí. Porra, quebrou. Um pisão mesmo. Aí. O zumbi está vindo para ali, pela janela. Ô, porra. Errei essa porrada. Pera, 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 pera. Deixa eu equipar a outra lança aqui. Então é isso. Já começou o vídeo no 12 aqui. Aí, meu Deus. Fiz besteira. Pensei que ia dar tempo. Está demorando para tirar da mochila. Aí. Não vacila, não. Vai. Aí. Só uma cutucada. O que esse é um policial, é? Só se tem uma arma com ele. Acho que não, hein. Opa, aqui apareceu um erro. Ih, será que algum mod que está bugado? Aí. E não é que tem uma arma mesmo, velho. É pistola DE. Pistola DE. Não tem cartucho. É .44 Magnum. Será que é arma nova isso? Olha, um colete policial. A prova de balas. Que da hora, velho. Vou levar, vou levar. Colete policial e jaqueta policial de delegado. Bora ver se essa jaqueta policial está melhor que essa minha, né? Eu acho que essa minha já está bem zoadinha. Ela protege 20, 30. Isolamento ali. Isolamento, resistência ao vento. Resistência à água. Isolamento. Resistência ao vento. Resistência à água. Ela tem mais resistência à água. É, então vou continuar com a minha mesmo. Já tem um coldre. Não vou levar isso aqui, não. Camisa de policial. Calça de policial. Beleza. Caraca, não gostei, mano. Nós já achamos uma arma aqui. Só jogar essa lança fora. Bacana, bacana. E esse colete, a prova de balas aqui também é muito firme, né, velho? Deixa eu até equipar aqui. Deixa eu vestir ele. Será que ele vai no lugar de alguma coisa? Ah, ele vai por cima da camisa ali, ó. Olha que louco, mano. Isso é louco, tá? O Ricky tá muito bravo, né, velho? E eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês rapidinho antes de entrar ali. É que a barba dele ficou maiorzinha um pouco. Tá barba cheia. E também o meu cabelo cresceu. Então é também um mês e 23 dias, né? Sem cortar o cabelo nem a barba. E olha aí, ó. Nosso personagem tá muito bravo. Bora lá. Acho que agora acabou o zumbi. Teoricamente, né? Tá aqui de dentro. Tá tudo silêncio. Vamos lá. O que a gente vai achar aqui? Ó, não falei que a gente ia achar coisas assim de... 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 De como é o nome? De fazenda, né, e tal. Semente eu acho que não tem nada aqui. Bateria. Lanterna de mão. Eu tenho, mas eu vou levar. Cola de madeira. Isso aqui é muito bom pra gente consertar machado, essas coisas. O que mais? Martelo, saco de cimento. Tudo isso eu vou levar, cara. Eu vou levar tudo. Coisas assim, tipo saco de cimento. Eu não vou usar isso agora. Mas lá pro futuro, claro que eu... Provavelmente eu vou ter que usar pra fazer parede e tal. Essas coisas sempre a gente usa. Ó, esse saco é bom levar também. Lona é bom. Meu Deus, tem muita coisa boa aqui. Eu esperava achar mais coisa, né? Nesse depósito. Mas como eu falei. Como eu acho que é um depósito interiorano, né? Tem menos coisas, assim. Não é... Não é que nem que é de depósito de cidade, né? Cheio de coisa, cheio de arma, de ferramenta e tal. Bora ver. Pá de jardinagem. Será que eu levo? Eu já tenho nenhuma pá, então eu não vou levar. Desentupido. Não, vou levar só semente. O que mais? Bode de tinta. Tá. Barbante pega. Caixa de prego. Outro desentupidor. Pá de neve. Será que eu levo? Levo, leva, leva, leva. Isso aí. Placa de metal pequena. Vou levar porque isso vai servir pra metalurgia no futuro. Opa. E essa tábua? Leva, leva. Vamos lá. Estão achando coisa interessante aqui. Depois a gente ia achar mais um machado, né? Ou ia ser uma burra se a gente achasse outro machado. Não vou levar essa serra, só vou levar o saco. Estaca de barraca é bom. Agulha eu já tenho. Na verdade eu acho que eu não tenho essa agulha. Ou tenho, nem sei. Eu vou levar também. Ah, foi isso. Não pesa nada mesmo. Lanterna. Lanterna é um item que... Muito importante. E que poucas vezes eu ando comigo, né? De burrice. Poucas vezes eu ando. Mas é um item muito importante. E eu acho que eu vou vir depois, aqui nessa... Nessa base. Levar. Opa. Fadigado, né? É, dos exercícios. Levar algumas caixas dessa pra... Pra... Pra minha base, entendeu? Porque... É... É muito bom pra guardar item, ó. Tipo... É comporta cinquenta. Cinquenta espaços, né? Cinquenta de peso, na verdade. É, não tem nada. Acho que mais aqui, hein? Opa, tem mais um saco aqui. Esse saco é bom pra pegar adubo. E... Encher com areia. Essas coisas, sabe? É bom o saco. Teoricamente, daria pra encher um adubo com... Com um saco de lixo, né? Mas aqui no jogo... Ele não deixa. Só com esse saco aqui. Saco grosso, né? Que comporta. Carvão. Carvão é bom. Que eu uso na... Opa, não dá mais. Pega tudo. Acho que basicamente eu já explorei... Tudo aqui dentro, né? Não falei? Não ia demorar muito pra explorar tudo aqui. Opa, já pesou aqui. Carvão aqui nesse jogo é pesado, né? Porra. Ó. Viu? Não tem mais nada aqui. Só o balde de tinta. Serra que já tava aqui. E a dor tá aumentando. Tá. Então eu vou botar as coisas lá no carro. E... Já já eu volto. Aí. Eu... Eu... Passei tudo aqui pro carro. E agora eu já vou explorar aqui uma... Uma... Uma casinha que tem bem pra cá. Acho que geralmente é a casinha... Ixi, o cara tá com sono já. Porra. Geralmente é uma casinha aí onde fica... É... O dono. O dono não. O vigia, né? Geralmente eu acho que é isso que fica o vigia. Aí fica uma camazinha o negócio. Vamos lá. Tomara que a porta esteja aberta. Opa, demos sorte. E achamos o nosso primeiro gerador, galera. Caraca, deu muita sorte nesse vídeo, velho. Achamos o gerador, cara. Olha isso aqui. Vai virar até a thumb do vídeo já. Aqui, ó. O geradorzão. Rick Barbudão. Peraí. Vou até... Não, peraí. Isso aqui vai... Vou até... Sentar aqui. Do lado do gerador. Olha aí. Agora sim, velho. Eu vou botar esse gerador lá na... Lá na... Lá na... No posto de gasolina. Eu já vou ter as gasolinas de volta pra... Bomba funcionando infinitamente, praticamente, né? Eu acho que é infinito. Mas... Caraca, mano. Que sorte, velho. Que sorte. Eu vou levar essas coisas aqui. Já vou já já pegar esse... Esse gerador aqui. Calma lá. Só. E uma machadinha. Nossa, mano. Na moral. É isso, velho. Demos muita sorte, cara. Machadinha. É... É... Gerador. Mano, não tem como ficar melhor esse vídeo. Já merece aí o seu comentário. O seu... Seu like aí. Que... Caramba, mano. Animei agora. Animei. Confesso que eu não saberia nem por onde procurar direito esse gerador. Vamos ver aqui. Precisa pra pegar... Pé de cabra? Por que precisa de um pé de cabra pra... Ele tá chumbado no chão, né? Puta que pariu. Tem chance de quebrar. Não entendi essa aqui agora, hein? Peraí. Será que eu tenho que quebrar a janela? Quebrei. Precisa do pé de cabra mesmo pra tirar o gerador daqui. Ou é só... Peraí. Ih, rapá. Tá fazendo... Remover vidro quebrado. Informação do gerador. Pegar gerador. Ah, tá. Burrão, burrão. Agora que eu entendi. Beleza. Eu entendi. Agora pra ter uma animação, né? Do ele segurando o gerador na mão. Mas não tem. Agora saquei como é que faz pra pegar o gerador. Gerador portátil. Coloca no local seguro. Conecte. Precisa de reconhecimento em operação de geradores e combustível para funcionar. Não use dentro de casa. Beleza. A gente já vai mandar esse gerador lá pro... Lá pro... Eu já tô com uma ideia aqui, né? De... Botar esse gerador lá pro... Pro... Como é o nome? Esqueci agora. Pro posto de gasolina. Vou fazer... É... Em off mesmo. Vou cercar a parte... Uma partezinha do posto de gasolina pra proteger dos zumbis, né? Porque quando eu diga o gerador vai fazer barulho. Ele vai atrair zumbi. Então... Eu vou fazer essa parada pra tipo... Meio que... Afastar os zumbis de lá. E... Basicamente vai ser isso, né? Acho que já explorei tudo ali. Tá? Então... Eu acho que eu só vou pegar aqui umas caixas. Rapidão. Não tem nada aqui. E cara, só falta mais um gerador pra mim, velho. Que é o gerador pra minha casa. E acabou, velho. É isso. Gerador pra... Pra... Pro posto de gasolina. E o gerador pra... Por que eu tô com o martelo, velho? E pra minha casa. É isso aí, velho. Então... Nosso Rick tá... Tá brabo, mano. Nosso Rick tá brabo. Será que eu peguei a caixa? Mano, cadê a caixa? Sumiu? Não entendi. Pra onde ela foi? Caralho, mano. Cadê essa caixa, velho? Não entendi mesmo, não. Nem... Nem... Nem ferramenta ela virou aqui, ó. Como é? Tábua, essas coisas. Sumiu a caixa, velho? Sério mesmo? Peraí. Não, não é possível que tenha sumido essa caixa. Pegar. Ali. Não entendi, não. Ó. Tá indo pra... Ah, tá aqui. Agora veio, ó. Acho que aquela caixa bugou. Agora que apareceu a caixa aqui, ó. No meu inventário. Beleza. Então... É isso que eu vou fazer, ó. Uma dica aí que eu dou pra vocês é pegar essas caixas. Porque dá pra guardar muita coisa nelas. Aí eu vou... Só fazer isso em off rapidinho. Esse mesmo processo. Você pega... Bota aqui, ó. Pegar. Clica na caixa. Só lembrando que a caixa tem que estar vazia. E aí eu já vou... Voltar pra minha base. Opa. Passei por umas coisas aqui. Cadê? 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 Aí, ó. Ai, caramba. Perdi de novo. Olha aí. Tubo de chumbo. Olha. Passei batido aqui, hein. Tubo de chumbo. E tem outra coisa aqui que eu passei batido. Aqui, ó. Cola. Essa cola é boa. Beleza. Então, vamos lá. Continuar. Pegando a caixa aqui. Pronto. Já pegamos aqui todas as caixas. E agora eu já vou voltar pra casa aqui. Precisando já... Comer alguma coisa. Dar uma dormida. Que amanhã eu já vou fazer esse... Manhã no jogo, né. Já vou fazer essa... Essa instalação lá no posto de gasolina. Vamos lá. Pronto, galera. Voltei aqui. Já organizei tudo. E como eu tinha falado pra vocês... Olha como é que tá o cabelo do Rick, mano. Tá grandão ali. Então eu já vou vir bem aqui. Se eu me engano, já conto em tesoura. Posso cortar aqui o cabelo dele, ó. Cabelo. Mudar para penteado. Rabo de cavalo. Aqui é tesoura. Mas eu tenho uma tesoura aqui, pô. Será que tá aqui no meu inventário? Acho que sim, hein. Bora ver. Mudar. Ah, agora sim. Se eu não me engano... Como é que era o meu cabelo mesmo? Que eu não lembro. Penteado. Não era penteado. Mudar penteado para corte com entrada. Bagunçado, né? Era bagunçado. Era esse aqui. Vou cortar o cabelo aqui. Bora ver como ele quer ficar. É. Esse mesmo, ó. Bagunçado. Isso aí. Tá aí, ó. Será que eu faço a barba do Rick e eu deixo a barba cheia? Não, eu deixo a barba cheia, né? Continuar com o Rick e com o barbão. Tá. Agora vamos lá. Eu já vou... Eu vou pegar só o meu... O meu carro aqui no... Opa, eu já jogando no chão. Meu carro já tá com o gerador lá. Eu já peguei uma... Um pouquinho de gasolina nos carros que tá aqui do lado que eu não tô usando. E eu vou... Eu vou logo pra lá, pra cidade. E eu corto logo pra lá, né? Pra não ficar... Só esse caminho que você já conhece. Que é dessa estrada aí que eu sempre pego pra ir pra... Pra ir pra... Pra cidade, então. Vou logo pra lá. Eu já corto lá no... No... Posto de gasolina. Aí, galera. Cheguei aqui no posto de gasolina. Pelo visto tá tudo limpo de zumbi aqui, ó. Tudo bem tranquilo. E agora vamos lá instalar aqui o... O nosso gerador, né? Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Não faço a ideia de como que... De como que faz. Mas vamos lá. Vamos botar aqui nesse... Nesse daqui da frente. Será que tem que botar, tipo... Bem perto das bombas? Como é que funciona, será? Vou passar o botar, tipo, aqui do lado, assim. Ó. Largar gerador. Largar bem... Não, peraí. Acho que dá pra me escolher aqui. Não. Só aqui mesmo. Largar gerador. Beleza. Tá aqui o gerador. E agora? Conectar gerador. Será que é só isso? Vamos ver. Conectei. E aí? Como é que tá isso aqui? Adicionar combustível. E aí? Vamos lá. Vamos aprendendo. Já foi todo o combustível? É, se bem que não tinha muito, né? É, já foi tudo. Vamos lá. Informações. Informações do gerador. Combustível 30%. Condição 100%. Tá. Ligar. Aí. Ligamos o gerador. Beleza. Bora ver se tá funcionando. Retirar gasolina. É, moleque. Olha aí nosso geradorzinho, moleque. Tu é doido, velho. Na moral. Pronto. É isso. Pô, eu vou até abastecer ele logo todinho aqui. Encher logo tudo. Cadê? A gente tem que desligar, né? A gente tem que desligar pra abastecer, claro. Adicionar combustível. Vou encher logo todo. Todo ele. Quer dizer, 100% do combustível. Aí eu já posso agora ligar ele de novo. Cara, muito bom, velho. Muito bacana, velho. Ó, retirar gasolina. E eu pensei que ele fazia mais barulho. Mas até que ele não faz tanto barulho. Ele tá fazendo... Pô, 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 pô. Bem embaixo. Que da hora, cara. Olha isso. Muito da hora. Aí, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a... Pra usar o carro, né? Continuar usando o carro como barreira. Sem que os zumbis passem por baixo. Eu tenho que criar essa daqui, ó. Cerca de madeira. Criar essas cercas de madeiras. Mostrar aqui rapidinho pra vocês. Aqui, ó. Vou criar aqui tudinho. Pensei de quantas tábuas. Tem bastante tábuas aqui no chão, ó. Acho que é três tábuas pra cada... Pra cada cerca, né? Pelo que eu vi, ou duas tábuas. Acho que é duas. Eu pensei que eu já ia poder fazer a... A cerca normal de... Pode ser feito, na verdade, com cerca de madeira. Ou com cerca de arame. Pensei que eu já poderia fazer a cerca de arame. Mas eu vi que tem que ter, ó. Posso fazer também de saco de areia. É... Mas tem que ter carpintaria nível 5 pra fazer. Teoricamente, isso aqui eu acho meio errado, certo? Porque... Sei lá. Eu acho que não precisa ter uma carpintaria 5 pra fazer uma cerca de arame farpado. Porra, meu avô que nem é carpinteiro sabe fazer uma cerca de arame farpado. Meio errado isso daí. Eu já acho que é mais difícil fazer esse tipo de cerca aqui do que uma cerca de arame farpado. Mas... Beleza, né? Vou discutir com o jogo. E... Mas vamos... Assim... Eu vou fazer isso aqui rapidinho, né? Só pra encerrar... Encerrar... Encerrar já. Encerrar rapidinho aqui, ó. Pronto. Vocês fazem essa cerca aqui assim. Aí. Aí depois vocês vêm aqui no carro. Aqui, ó. Dica do meu amigo Saga Zomboid. Se vocês verem a série dele da Ed, provavelmente ele vai estar fazendo isso daí também, ó. Vocês veem, ó. Tem que botar o carro bem colado na cerca assim, ó. Tá vendo que tá bem colado mesmo, ó. O carro tá quase bugando ali na cerca, ó. Vai, vai. Aí, ó. Pronto. Bem assim, ó. Bem aí, ó. Aí o zumbi não vai passar nem por aqui. Se ele vier se arrastando, ele vai ficar aí embaixo do carro. E ele não vai passar pela cerca. É isso aí. Então essa é a dica aí que... Que ele... Que ele deu, né? No grupo do Discord lá. E que agora eu tô passando pra vocês. Então... Bom, esse vídeo aí vai ficando por aqui, né? Nosso Rick conseguiu várias coisas interessantes, né? Conseguiu esse colete aqui de polícia. Muito firme. Na moral, eu gostei muito desse colete, cara. Além de proteger bastante. Quer ver? Vamos ver aqui a proteção rapidinho. Olha aí. A proteção tá no verde, velho. Enquanto tá aqui, ó. Tórax 57 para ranhão 100%, velho. Para ranhão. Cara, muito forte esse colete. A gente só precisava achar uma jaqueta melhorzinha, né? Diz aqui a jaqueta de guarda florestal. Mas o colete aqui tá muito da hora, ó. Colete policial à prova de balas. Muito bom. Então, enfim, galera. É basicamente esse o vídeo aí. Muito obrigado pela sua atenção aí. Você que assistiu até o final. A gente conseguiu progredir bastante aqui nesse episódio. Achamos um gerador. Botamos já lá tudinho certinho. No posto de gasolina. Já vamos ajeitar essa parte aqui do muro, né? Vou já botar essa cerquinha aqui também. Pra já ajeitar ali. E é isso, cara. Então, eu tô gostando do nosso progresso aqui, tá? Tá muito bacana. E... Vejo vocês no próximo episódio. Valeu e... Falou! 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 Falou!